Fala rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade. E rapaziada, hoje temos mais uma edição do quadro Coleções, quinta-feira estava uma correria, não consegui gravar a introdução para mandar o vídeo para vocês, mas hoje, hoje sabadão, dia das crianças, nós crianças crescidas, vamos assistir um belo vídeo aí do João Pedro, lá de Fortaleza, com a sua miniatura da BMW, uma miniatura bem legal galera, da escala 1x18. Bora lá ver esse vídeo que está muito legal, obrigado a todos, curtam o feriado, curtam o final de semana, que Deus proteja todos, guarde a todos e até terça-feira, podemos ver um vídeo muito legal também do Eric. Abraço galera, ficou com Deus, tchau tchau, fui! Boa noite a todos os telespectadores aí do canal Minis.car, nosso colega Leandro Maior daí, hoje eu venho mostrando aqui uma BMW X5, da Kyosho, na escala 1x2. É um carro dos anos 2000, um carro que concorre também com a Mercedes ML55 AMG, pelo grande motor V8, 4.4 litros. Aqui nós temos a frente do carro, com a placa europeia, né, da Europa, a grade dela é vazada, né, muito bem feita, tem uns farolzinhos auxiliares aqui, farol baixo, farol alto, o emblema da BMW muito bem feito também, né. A roda aqui também, principalmente, o disco de freio dela, que é que roda junto com a roda e a pinça é fixa, é de ela. Mas como ela é um disco sólido, né, não é aquele disco ventilado, então vai ficar meio difícil de visualizar aí no vídeo. Vamos abrir aqui, vamos abrir aqui, vamos abrir aqui o motor dela aqui. Já está, V8, 4.4 litros, tem as plaquetinhas, ó, muito bem feitas, os reservatórios, né. Ali, ó, a parte do amortecedor bem aqui, também muito bem feita. O símbolo da BMW na tampa do motor, em cromado, assim, também, o motor dela é praticamente jogado doidinho lá pra baixo, né. O forro do capu, por dentro também, muito caprichado. Olha o radiador aqui na frente também. Mostrar um pouquinho aqui da lateral dela. Aqui, essa partezinha aqui, só tem uma leve desaminhada aqui nessa porta traseira, mas não deixa de ter aquela perfeição da miniatura tão bonita, né. Aqui a parte de trás dela, acabamento duplo de cada lado. Vamos para o outro lado. Essa miniatura também é bem pesada. Acredito que pese mais ou menos uns 2 kg aqui. É bem pesada mesmo. Vamos começar mostrando aqui o lado do motorista. Ó. Na hora da abertura da porta, ó. Igual o carro real também. Aqui. A interna é preta, né. Mas tem uns acabamentozinhos em madeira, cromados, muito bem feitos. Ali os mostradores da velocidade e o RPM, a rotação do motor, muito bem feitos. O volante também, ó. O simbolo dentro da BMW. Esse aqui ainda é com o volante desenho quadrado, né. Já é a geração mais ou menos de 2000. Aí, quando veio em 2004, essa BMW já era com o volante redondo. Aqui. Alguns aí que conhecem aí o modelo, devem perceber. Tudo acarpetado, né. Tem controles elétricos do volante do banco do motorista. Ela abre as quatro portas também. Aqui ó. Pode trazer aqui. Acabamentozinho em madeira. Muito bem feita. Saídas de ar condicionado para os passageiros de trás também. Tem bastante conforto. Para os passageiros. Ó. Aqui ó. Tem uma alinhadazinha. A tampa traseira dela. Uma parte vai para cima. E a outra parte para baixo. Vou... Toda acarpetada também, ó. Muito top. A tome dentro aqui. Vamos ter aqui na lateral, né. Pro lado também. Ó. Do outro lado também. O outro lado está bem alinhado, né. Aqui ó. a parte de trás e a parte da frente essa daqui ela é manual né não é um carro automático para quem gosta de carros antigos eu acredito que gostem mais de carro manual do que automático mas comentem aí né o que vocês gostarem comentem compartilhem com os amigos aí deixem bastante like e vamos ajudar o nosso colega aí Leandro aí do mundo.k antes de finalizar aqui o vídeo E aí